Dentro desses dois envelopes aqui tem duas facas, uma faca menor nesse envelope de cá e uma faca maior nesse envelope aqui. Mas afinal de contas, para que serve esse envelope metálico aqui, Hugo? É isso que eu quero explicar para vocês no nosso novo curso de tratamento térmico de aço inox 420. Estou deixando o link aqui na descrição para você poder se inscrever nesse curso que está em um preço especial e aprender não só a respeito desse aspecto do tratamento térmico do inox, como outros detalhes importantíssimos na hora de você preparar sua peça de aço inox para receber a têmpera. Aguardo vocês lá, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado.